Minuto Migalhas no ar! Eu sou Juliana Prado e trago as desvoaçantes notícias da semana. Ministra Rosa é a nova presidente do STF. Sem um poder judiciário independente e forte e sem imprensa livre, não há democracia. A tentativa de lacração de um deputado diante da jornalista Vera Magalhães foi destaque. Eu queria saber se a senhora tem vergonha na cara. A partir deste momento, todos os celulares deverão estar mantidos em modo avião até o final deste voo. Entendo que a única solução era afastá-lo da lacração. O presidente do TSE solicitou que a Procuradoria Eleitoral apure o episódio. A Alespe também informou que vai apurar. Ministro Sebastião Reis se mostrou indignado mais uma vez com a quantidade de sustentações orais na sessão. Nós temos 47 sustentações, não há condição de funcionar desse jeito. Você entendeu, velho? Eu tô brabo, mano. O Tribunal Eleitoral de São Paulo mandou o TikTok excluir propaganda eleitoral do Kid Bengala por conotação sexual. Como o Lucas, também como a Flávia, eu resolvi inovar pra meter o pau nessa bagunça. Eu me defederai. Estamos a 16 dias das eleições. No dia 2, não deixe de se manifestar democraticamente nas urnas. Por hoje é só, mas na semana que vem a gente se vê de novo. Tchau!